Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do momento em que vocês estão vendo esse vídeo, o objetivo da aula de hoje é a gente produzir junto um tradutor. Então, bora lá iniciar esse novo projeto. Pessoal, para início de conversa, vamos começar falando da construção da nossa aplicação. Vamos fazer o planejamento. Bem, a gente pretende fazer um tradutor, certo? O tradutor mais famoso que a gente conhece é o do Google. Inclusive, ele é capaz de detectar um idioma e traduzir instantaneamente. A gente pode ver que existem diversas opções. Apertando o botão, percebe que ele vai modificar a tradução. Bem, aqui não vai ser tão simples assim. Por que eu estou dizendo isso? Apesar de ser uma plataforma da Google, o App Inventor não conta com o tradutor da Google. Ele conta com um serviço diferente, um serviço chamado serviço Yandex. A gente vai vir aqui em Mídia e Tradutor Yandex. Para elaborar a nossa aplicação, a gente vai precisar utilizar esse componente. É um componente invisível. E ele vai aparecer ali. Ele vai fazer uma requisição. E através dessa requisição, vai ser possível, de forma assíncrona, nosso aplicativo envia para Yandex o texto que queremos traduzir. E depois, conectado à internet, ele vai traduzir e a gente vai ter que requisitar essa tradução de volta. Eu estou aqui reforçando com vocês que é interessante apertar nessas interrogações. Elas têm informações relativas ao componente e isso vai facilitar vocês na construção. No caso aqui, é de suma importância que vocês leiam. Olha lá. Ele falou logo aqui que esse componente precisa de acesso à internet, já que pede traduções ao serviço Yandex Translate. Uma coisa também interessante é que para a gente realizar a tradução, vai ser preciso inserir, no caso, duas letras referentes ao código de linguagem da língua que a gente está escrevendo com um hífen e a língua que a gente quer a tradução. No caso, se a gente informar apenas uma língua, a exemplo aqui do espanhol, o tradutor Yandex vai tentar fazer essa detecção, mas não é garantido que faça. Dito isso, vamos iniciar aqui a construção do designer do nosso aplicativo. A primeira coisa que eu gosto de fazer é vir aqui em Screen 1 e eu vou colocar alinhamento horizontal para o centro. Vou deixar aqui o alinhamento vertical para o topo. Eu vou retirar o título também da aplicação. Vou vir em Interface do Usuário. A gente vai puxar uma legenda. Na verdade, mais uma legenda. Vamos puxar aqui agora uma caixa de texto. Outra legenda. Outra caixa de texto. E um botão. Eu aqui, inicialmente, por tentar elaborar uma aplicação simples, eu vou tentar fazer a tradução de uma língua para outra e utilizar uma caixa para especificar uma língua. Vocês podem tentar fazer como no Google Tradutor, mas aconselho fazer primeiro da forma mais simples e depois tentar dar mais complexa. Para as pessoas que já estão mais avançadas, já podem tentar da forma como desejarem, já fazendo sua lógica de acordo com o que acham mais interessante. Eu vou especificar que essa vai ser a caixa do português e essa daqui vai ser a caixa do inglês. Enquanto a gente apertar esse botão, vai traduzir. Eu quero que, na verdade, ele traduza tanto do português para o inglês, como do inglês para o português. Eu coloquei duas caixas por achar que fica mais fácil a lógica nos blocos, mas fiquem à vontade se vocês acharem interessante botar uma caixa e uma legenda, ou enfim, da forma como vocês considerarem interessante. Eu vou modificar aqui um pouquinho os componentes e volto aqui para mostrar para vocês as alterações que eu fiz. O título, tradutor, eu coloquei a fonte em negrito, habilitei a caixa da fonte em negrito, tamanho da fonte 20, inseri o texto em caixa alta e o alinhamento do texto eu coloquei em centro. Embaixo, na legenda 2, eu coloquei a fonte em itálico, o texto em português e o alinhamento do texto para o centro. Na opção da caixa de texto, eu a renomiei para português, coloquei a altura 30% e a largura para preencher o principal. Habilitei também aqui a opção multilinha. Conforme a gente for escrevendo, a multilinha habilitada vai fazer com que, ao chegar no final da caixa, a frase desça. Então, vai ficar cabendo na caixa. A legenda 3 foi bem parecida com a legenda 2, que é o nome da caixa de texto. Deixei a fonte de itálico e alterei o texto. Alinhamento também para o centro. A outra caixa, a mesma coisa que a anterior. Antes de finalizar, o botão traduzir aqui, eu também alterei para ficar mais fácil de observar nos blocos e também a caixa de texto em inglês. Vamos começar a construir os blocos pelo botão de interação principal, que é o botão traduzir. Vamos vir aqui no traduzir e vamos puxar este bloco. Aqui, eu vou vir em controle e vou pegar aqui uma condição para a gente colocar. Vou pegar o bloco lógico e vou já começar a elaborar a minha condição. Então, o que eu quero aqui? Eu quero dizer o seguinte. Eu quero que a caixa, se a caixa de inglês, ela tiver o que? Vazia. Vou construindo os blocos e depois eu explico o porquê que eu fiz dessa forma. Vou chamar aqui, apertar no tradutor Yandex, que ele tem esse bloco aqui para a gente solicitar a tradução e esse outro bloco para receber a resposta da tradução. E vai encaminhar essa tradução para alguma caixa de texto, para uma das duas caixas de texto. Então, se a caixa de texto estiver vazia, isso significa que eu vou querer aqui, vou puxar uma caixa de texto. Se eu colocar aqui o EN de inglês, o tradutor Yandex vai tentar detectar qual é a língua do texto que eu quero traduzir e vai transformar em inglês. Mas aqui eu vou colocar como ele sugeriu lá na interrogação, como ele sugeriu, uma vez que eu li, que o componente vai exercer melhor a sua função se eu colocar aqui o idioma, no caso, português para inglês. Ele não vai precisar detectar o idioma primeiro, ele já vai saber que é português e que ele tem que traduzir para o inglês. E o texto para traduzir vai ser da caixa português. Bom, texto na caixa português. Eu vou colocar mais um senão-se. Eu vou pegar um bloco desse de lógica e dois blocos aqui agora. Iguais aqui dentro. Vou duplicar. Os dois aqui para diferente. Vou alterar. Se a caixa português por diferente de vazio e inglês o texto em inglês for diferente de vazio eu vou ajustar aqui tanto a caixa de texto português quanto inglês para que elas fiquem vazias. uma vez que eu montei a minha lógica, eu vou explicar para vocês. Quando eu for escrever um texto em português para ser traduzido para o inglês, eu vou escrever aqui, português, e aqui vai já estar sem nada, sem nenhuma tradução. E aí quando eu apertar traduzir, eu quero que ele pegue o que está contido aqui, vou ter que chamar o tradutor com aquele bloco roxo, e aí posteriormente, ainda não fiz isso nos blocos, a tradução vai ser jogada para cá. Se tiver no inglês e eu apertar traduzir, ele vai depois lançar para o português, e se eu tiver algo escrito aqui em português que eu não traduzir para o inglês, quando eu apertar, ele vai ter que lançar para cá. Só que o que acontece? Se ambos as caixas de texto estiverem preenchidas, ele não vai saber qual texto que é para traduzir, quando eu apertar aqui o botão traduzir. Ele não vai saber se é do inglês para o português ou do português para o inglês. Então, eu estou criando uma condição. E aí, eu estou dizendo para ele lá nos blocos, que se ambas as caixas estiverem preenchidas, quando eu apertar o botão traduzir, eu vou querer apagar o que está nas duas caixas. Quando eu apertar aqui nos blocos agora, o botão traduzir, se a caixa de texto que é para a gente escrever em inglês ou obter a informação em inglês, estiver vazia, significa que a outra está cheia, está preenchida. Então, é justamente o que eu quero traduzir, é o português. Se a caixa de português estiver vazia, provavelmente a caixa de inglês vai estar preenchida, então o que eu quero traduzir é do inglês para o português. Aqui eu tenho que trocar. Tenho que botar inglês para português. O que eu poderia fazer, talvez fosse interessante, é aprimorar um pouco essa lógica. Posso até fazer aqui agora. Vou colocar uma condição E, tanto em cima quanto embaixo. Aí eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui. E aqui da mesma forma. Vou colocar isso aqui, aqui. Vou complementar o que eu estou dizendo. Posso copiar aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou jogar para cá. E aqui a mesma coisa. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou jogar lá para cima. Só que aqui eu vou colocar diferente. E aqui também diferente. Agora eu acho que ficou mais completo. É o seguinte. Se a caixa de texto em inglês estiver vazia e a caixa de texto referente aos textos em português não estiver vazia, significa que eu quero traduzir o texto de português para inglês. Agora, se a caixa de texto em português estiver vazia e a caixa de texto em inglês não estiver vazia, estiver diferente de vazio, significa que o que eu quero traduzir está aqui. Então eu vou traduzir do inglês para o português. Se ambas as caixas estiverem preenchidas, não estiverem vazias, eu vou querer ajustar ambas as caixas para vazio, beleza? Agora que a gente solicitou a tradução para eles, a gente vai ter que obter essa tradução e alocar no local em que a gente escolher. No caso, quando a gente traduzir o texto de português para inglês, eu vou pegar o texto e vou colocar na caixa de inglês, o texto já traduzido. E aqui o contrário. Então vamos lá. Vou vir aqui em tradutor e index quando a gente receber essa tradução. Então vai ser o seguinte. Vocês podem ver que aqui dentro já existem blocos em que eu posso obter a tradução ou ajustá-la. Esse código de resposta aqui é o código que o tradutor informa para a gente que é o código referente ao código de resposta. Como se fosse um código de rastreamento daquele produto específico. Ele é o código de resposta daquela tradução específica. A gente não vai utilizar ele aqui, mas é informativo. Eu vou botar mais condição aqui dentro. E aí eu vou fazer uma condição parecida com a de lá de cima, com o que a gente fez aqui em cima. Pode estar um pouquinho diferente na apostila, mas eu preferi fazer dessa forma do que o que está na apostila que eu achei que estava mais incompleto. A gente pega as aplicações para ver e quando a gente vai trabalhando, vai treinando em cima, fazendo exercício, a gente vê certas oportunidades de melhorar a nossa lógica. Então acredito que assim esteja melhor. Acredito que vocês podem ver uma forma melhor de fazer. E aí se descobrirem, a gente pode conversar sobre para aprender junto. Aqui nessa condição eu vou fazer o seguinte. Posso pegar esse do português? Inglês? Se a caixa de português, texto, foi igual a vazio e a inglês foi diferente de vazio, significa o quê? Que eu estou querendo traduzir o inglês para o português. Então, eu vou ajustar a caixa de português, o texto dela, para obter a tradução. E da mesma forma eu vou adicionar mais uma condição aqui embaixo. E aí eu posso vir aqui, copiar e colar, só que vai ser o contrário aqui no caso, né? Se o inglês estiver, se a caixa de texto de inglês estiver vazia e a de português estiver preenchida, estiver contendo o texto, né? For diferente de vazio, significa que eu quero traduzir de português para o inglês. Eu vou ajustar agora a caixa de texto de inglês para obter a tradução. Eu elaboro mais um bloco e aí nesse bloco eu coloco quando a caixa de texto português e a caixa de texto de inglês receberem o foco para ajustar ambas, para vazio, para apagar ambas as informações. Eu poderia criar um outro botão também para apagar as informações. É uma alternativa. No caso aqui, eu preferiria fazer dessa forma. Então eu vou deixar dessa forma aqui. Vou botar aqui um pouquinho mais para frente. E aí, ó, eu vou ajustar ambas. Colocar. É a mesma coisa. Estou dizendo a mesma coisa que se os dois aqui forem diferentes de vazio, quando eu apertar o traduzir, ele vai apagar. E também se eu der foco em alguma dessas caixas, algumas das caixas vão apagar a informação contida nelas. Agora eu vou voltar aqui no designer e vou colocar a conexão com o assistente virtual para ver se está tudo funcionando direitinho. Vamos abrir o MIT aí nos comprem. Vou escanear o QR Code aqui. Então, é... Eu sou um bom professor. É a pergunta que eu me faço todo dia. Apertei em traduzir. É. Não traduziu tão bem quanto eu gostaria, né? Foi uma pergunta. Mas, tudo bem. Uma coisa que eu coloquei, qualquer caixa que eu for selecionar, ela vai apagar a tradução. De ambas. Por quê? Porque a minha lógica está baseada em uma caixa está vazia, enquanto a outra está preenchida. E quando eu apertar o botão traduzir, ele vai interpretar o que está vazio e o que está preenchido, para justamente realizar a tradução. Então, vamos ver se ele vai aqui. My... Good feature. Traduzir. Eu sou um bom professor? Aí ele entendeu, né? Está funcionando. Até a próxima aula com o próximo app. E aí Obrigado.